Rony, dá pra ganhar dinheiro com modificação de jogos? Aqui tá a indicação, mas é modificação, tá? Se der, como faz pra ganhar uma grana com modificação? É, o que que acontece? Pra você ganhar dinheiro com modificação de jogos, você não consegue ter uma renda sustentável, tá? Porque você não tem público pra isso, você não tem pessoas. Que estejam comprando ali o tempo todo, né? E pra que mantenha um negócio aberto e sustentável, pra que você tenha uma renda sustentável. Não é, por exemplo, uma necessidade, igual um sapato, uma roupa, ou uma peça de um carro, uma coisa que seja necessidade, tá? Então, é mais pra você ter uma renda extra mesmo. Mas pra você... É, nem renda extra, na verdade, você não consegue ter, tá? Você consegue ter ali uma grana ali, uma graninha ali, vamos dizer que seja uma renda extra, né? Mas é um dinheiro ali que entra, por exemplo, assim, lá de vez em quando entra um pouco, entra outro pouco, a não ser que você consiga fazer um hack aí que seja muito top aí num jogo que esteja, no momento, que esteja estourado mesmo. Igual teve uma época que tava aí o Free Fire, tava estourado, né? Stand Off, tava estourado também. Então, os caras que fizeram hack pra esses jogos aí, eles levantaram muita grana. Não sei agora como é que tá. Mas, no geral, né, não tem como, tá? Você precisa de um conhecimento, você precisa de muito conhecimento pra você conseguir aí fazer pouco. E você corre o risco do seu hack aí, do seu mod, ele vazar e da empresa também vir e corrigir ali o que você, né, gastou meses ali, às vezes, pra conseguir fazer uma modificação hack top. Mas, né, vamos dizer que você tem um hack aí top e aí como que você faz, né, pra você conseguir vender ele. Você tem várias opções, tá? Você tem o YouTube, que você pode começar a gravar vídeos e você tá aí vendendo, né, mostrando ali o seu hack e vendendo. Você vai sofrer represária, porque o povo, né, a maioria da galera não gosta de hacks, então eles vão vir nos comentários e vão ali meter o pau em você. Mas, né, vai ter aqueles que, né, o público dos jogos, né, o público que gosta daquele jogo, então ele vai vir até você e vai, né, se você deixar o teu contato ali, ele vai vir até você e vai pedir informações. Então aí você vai ter que vender o seu peixe. Mostrar ali vídeos sobre, né, vídeos já vai ter no YouTube, mais ali, um a um ali, né, se ele vir no WhatsApp, você vai precisar de dar mais detalhes do jogo, do jogo, como é que funciona, ali a forma de pagamento e tal. Dificilmente o cliente vai confiar em você e vai te passar primeiro, vai te pagar primeiro. Pra isso você precisa ter uma boa reputação, precisa ter vários vídeos, precisa ter confiança ali, né, na galera, mas é possível sim de você ter uma graninha aí lá de vez em quando. Então você pode estar gravando vídeos pro YouTube, você pode estar gravando vídeos tanto no Quai ou no TikTok também, tá? Você pode estar, criar uma página no Facebook, no Instagram e também estar gravando ali, estar postando o conteúdo ali do Hack nessas plataformas também. O que que acontece ali? O que acontece é o seguinte, que cada jogo ele precisa ter um público específico pra aquele jogo. Por exemplo, Free Fire. Tem a galera que joga Free Fire, né, tem um público de Free Fire. Por exemplo, um cara que ele joga ali Need for Speed 2, ele não vai, ele tá cagando e andando pro Free Fire, ele não quer nem saber, ele quer jogar o Need for Speed. Então, o que que acontece? Você precisa de acertar um jogo e precisa de acertar um público, onde tem muita gente pra você vender. Porque se tiver pouca gente, você também não consegue vender, tá? Você só vai adquirir conhecimento ali, perder tempo pra adquirir conhecimento, gastar o seu tempo pra fazer o Hack e não vai conseguir vender porque não vai ter público. Então, né, quase que não compensa. Você também tem a opção de entrar no tráfego pago, tá? Esse modo que eu te falei agora pra trás é o tráfego orgânico. Então, você vai gravar vídeos e não vai pagar nada pra tá divulgando isso. Entre aspas, né, porque você vai gastar o seu tempo. Então, você, de alguma forma, você vai tá pagando, né? Ali, você vai tá gravando vídeos e vai tá gastando o seu tempo pra gravar vídeos. Então, você, às vezes o tempo que você poderia tá ganhando dinheiro, trabalhando em outro lugar, em outro local, você vai tá gravando vídeo ali pra tá divulgando o Hack. e você tem também o tráfego pago, tá? Também dá pra você vender no tráfego pago. Aí, o alcance é muito maior do que o tráfego orgânico. Você paga pro Google ou pro Facebook, né, mostrar o teu produto, mostrar o teu jogo que você fez ali, a modificação. Ou qualquer outra coisa também, né? Esse daí chama-se marketing digital. Qualquer outro produto que você tiver, né, você, é... Você, né, pode tá divulgando também. Eu vou trazer um vídeo, eu vou trazer vídeo pra você aqui, né, pra vocês, falando um pouco mais sobre como você vender, né, o seu conhecimento ali, se você tiver um conhecimento de Hack, ou se você tiver jogos ali. Ou qualquer outro produto também, eu vou tá trazendo aqui no canal um conteúdo de marketing digital, que eu vejo que a galera aí tem pedido bastante, perguntado bastante sobre isso. Então, eu vou tá trazendo aqui no canal esse conteúdo aí também. E aí, você, né, com esse conteúdo, você pode tá, assim, vendendo, tentando vender o teu hack, tá? O teu jogo. Então, é... Ali no tráfego pago, né, voltando ao raciocínio, é onde você paga em dinheiro pras plataformas divulgar o teu produto. Então, pra quem trabalha com Hack, a melhor, pra quem tem jogos aí, né, a melhor forma de você vender, de você anunciar, é no Facebook Ads. É uma plataforma, tem um gerenciador de anúncio lá, onde você paga pro Facebook, e o Facebook, ele vai estourar aí o teu anúncio aí pra milhares de pessoas. E nessa milhares de pessoas, vai ter, né, nesse meio, as pessoas que gostam do teu produto, do teu jogo. Tá? Ali você consegue selecionar o público também, por exemplo, ah, jogo de mulher, é um produto feminino. Vamos tratar aqui como produto, tá? É um produto feminino, então, né, você não vai divulgar pra homens. Se você, por exemplo, se você gravar um vídeo no YouTube, e jogar no YouTube, e fazer aquela técnica, né, que eu acabei de passar pra você agora atrás, você usar ela, YouTube, TikTok, Quai, Facebook, Instagram, você vai estar anunciando aí pra várias pessoas, e nesse meio vai ter criança, vai ter mulheres, se o teu jogo for pra homem, vai ter mulheres, se o teu jogo for pra mulher, se o teu produto for pra mulher, vai ter homens aí nesse meio, que vai estar vendo o seu anúncio. Então, o homem não compra um produto de uma mulher, a não ser que seja pra dar de presente. Mas, no geral, não compra. Também vai estar aparecendo pra crianças, pra pessoas idosas, então, são pessoas que a plataforma, ele vai mostrar aleatoriamente. se você pagar, você consegue selecionar, né, o público que você quer, por exemplo, é jogo pra mulher, então, você consegue ir lá, né, e selecionar só mulheres, pra você estar mostrando o teu anúncio, então, aí já fica muito mais fácil de você vender. E aí, como é que você vai fazer isso? Por exemplo, você fez um hack lá, e você vende ele a 50 reais. Então, você vai pegar, você vai colocar, você vai pagar, você vai colocar lá 30 reais pro Facebook, e vai mandar rodar o anúncio. Beleza. Rodou o anúncio, apareceu um cliente, você vendeu o jogo, né, nesse caso, você só mandou, você vai só mandar o link pra ele fazer o download, fez o download, então, você pegou aqui 50, tirou 30, que é do anúncio, e colocou 20 no bolso. Então, se você vende a 50, você não vai faturar 50, você vai faturar 20. Mas aí, você tem aí um fator que chama escala. Porque, por exemplo, se você colocou os 30, e você vendeu um jogo de 50 reais, você ganhou 20. Então, da próxima vez, você pode por 60, né, então, se você por 60, você vai vender dois jogos, você vai faturar 50. Se você colocar 90 reais, você vai vender três jogos. então, vamos supor que você consiga colocar lá, é, uma margem de 120 reais por dia. Você vai ganhar, em média, 80 reais por dia, tá? Então, quanto mais você investe, mais você vende, tá? Então, esse é o poder dos anúncios online. Só que, pra isso ali, é, você vai precisar de um, um bom conhecimento de marketing digital, é um bom conhecimento dessas plataformas, você vai precisar, é, muitas das vezes, ter um site, né, onde ele pode estar fazendo ali, trabalhando no automático pra você também. Eu vou estar ensinando, vou estar, vou, vou estar fazendo, vou estar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês aqui, tá? Então, no geral aí, né, usando essas técnicas, você consegue aí, tirar uma, uma rendinha aí, até mais ou menos. Se você for pro tráfego pago, aí sim, você consegue tirar aí, uma, uma lucratividade boa aí. Beleza? Beleza?